Nós tivemos, irmão Lourdes, também com muita alegria, cinco catadores que foram para a França, ficaram 17 dias na França, expondo e discutindo com os franceses como é que era a organização deles aqui na cidade, inclusive relações que alguns ainda mantêm até hoje. Então, eu estou dizendo isso pela importância que isso tem. Nós transformamos aqueles que, para muita gente, eram excluídos em pessoas com dignidade, com cidadania, e que tinham que ter o mesmo respeito com qualquer outro trabalhador, porque, na verdade, são pessoas que, muitas vezes, são aqueles que sobrevivem a partir do resto que a sociedade deixa. Então, acho que este é o importante que eu quero parabenizar também a esta importante luta de vocês. Ontem, para finalizar, eu estive no município de Passo do Sobrado, que é o município logo depois de Santa Cruz do Sul, visitei a Associação dos Catadores, ele tem um galpão de reciclagem organizado, interessante, com uma associação, trabalham oito, mas todos, é muito bem organizado. E que é essa organização, esta forma coletiva, onde o pensar coletivo e aquilo que é produzido possa ser repartido de igual com todos, me parece que esta é a sociedade que nós defendemos. E é por isso que, irmão Lutz e todos nós sempre dizemos que uma outra economia é possível, a partir da relação dos pequenos, dos mais pobres. Mas, para isso, temos que ter, primeiro, acreditar, segundo, nos organizar. Eu lembro que, acho que em 2002, no segundo ano já de governo, no primeiro, nós propomos que a feira que era municipal se transformasse em uma feira regional. Logo depois, nós desafiamos que fosse uma feira estadual. Depois, nós propomos, e sempre foi aceito, de uma feira nacional. Já no segundo ano do meu mandato de prefeito, nós propomos que fosse uma feira latino-americana. E, por último, nós propomos, e é hoje, até hoje, uma feira internacional da economia solidária. E, quando a gente fala aqui para vocês, é uma feira e tal, é que não é apenas uma feira. Ele é um espaço de discussão, de reflexão, de aprendizado, né? De grandes experiências, de troca de experiências, de trocas de... De gente de todos os cantos do mundo, né? Porque nas últimas, pelo menos nesses últimos anos, A média de pessoa que passa nos três dias da feira, chega na casa de 300 mil pessoas. Aquilo que era apenas uma pecinha, hoje, ela tem um espaço enorme, que mais de 700, 800 empreendimentos, é possível ser colocado à disposição e ser exposto naqueles locais. Então, primeiro, diz o seguinte, e não só apoio. Nós garantimos busca de recurso municipal para isso. Nós articulamos política e governo estadual para isso. Nós fomos à Brasília buscar recurso para isso. E, permanentemente, em todos os...